E hoje mais uma vez estamos aqui na linha 40 da cidade de Florizar Cunha em um tempo onde o pessoal está em recesso o pessoal está esperando a variedade Isabel ficar pronta para a colheita enquanto isso a gente passou aqui pela comunidade da linha 40 e a gente está acompanhando então a produção da chimia de figo também muitas propriedades aqui da nossa região fazem essa produção de chimia que também é uma particularidade aqui da família Escorteganha vamos falar então com o senhor Avelino Escorteganha, 78 anos já acompanhou muitas vezes essa produção de chimia, é isso mesmo? Boa tarde Todos os anos Todos os anos Que legal Como é que funciona o preparo? Primeiro a colheita dos figos, depois como é que se procede a produção da chimia? Depois você descasca, depois se bota no tacho, um pouco de água, um açúcar e vai com e vai mexendo, vai mexendo para ficar boa Agora o senhor estava me contando que demora bastante tempo para ficar pronto Demora Quanto tempo mais ou menos? Umas 3 horas mesmo, umas 3 horas E tem que ficar mexendo, tem que ficar mexendo, mexendo Mexendo, mexendo toda hora para não grudar embaixo E aí eu te pergunto, se tiver que dar vontade de tomar um cafezinho, enfim, não tem como... Ah, não pode, não pode, tem que ficar mexendo E se... Café depois E me diga uma coisa, e se parar de mexer, o que acontece? Ela gruda embaixo, né? Gruda embaixo, ela se queima, que nem fica boa depois, né? Agora tem um segredo, me contaram que tem o segredo do fogo Se o fogo estiver muito alto, pode ir por cima, o que que acontece? Não, vai por cima Esse fogo tem que ser na medida certa, né? Bom, enquanto um mexe, o outro cuida do fogo Cuida do fogo Tem bastante lenha, a lenha é daqui da comunidade, é a lenha do senhor, como é que é? A lenha circular está aqui pronta, acerando, juntando, ajeitando Isso é uma lenha boa, de qualidade, que o fogo permanece sempre mais ou menos igual Pois é, agora chimia, né? Chimia pra família, o pessoal prepara um pote lá pra vizinha, um pote lá pra familiar, como é que é? Pro parente Pro parente, pro amigo Pro amigo Uma irmã da minha nora que eu vim visitar, ela mandou fazer uns potes pra ela Ou seja, o pessoal vem de Florianópolis, pelo que me contaram, pra vir pra cá e já também garantiu o seu pote de chimia Mandou preparar, porque ela quer levar pra lá, porque lá não tem Na verdade, é como a gente estava comentando, a chimia do mercado é muito diferente dessa daqui Essa é suculenta, essa tem o sabor do fico mesmo, né? Isso mesmo, isso também Bom, se faz chimia de fico, se faz chimia de uva também? Uva, de peça e uva, é, me corta e pico, né? De fruta, né? Pois é, me contaram também, seu Averino, que fazer chimia não é fácil Tem muita gente que reclama de fazer chimia, mas aquela velha história O pessoal cultiva os figos, né? E também tem muita dó dos figos caírem e tudo mais E aproveita, né? Esse período de recesso da uva, esse período de colheita pra fazer a produção da chimia Claro Não dá dó, né? Porque lá pode ser bonito quando Deus mandou Tem que aproveitar, né? Com certeza Então, né? Agora mais quantas horas pra ficar pronto? Não acho Duas horas, meio menos Umas duas horas E aí depois espera esfriar, como é que funciona? Tira, bota nos validinhos Quando fria um pouco, fecha os validinhos E deu E é boa acompanhada de um pão caseiro Aquele bom velho pão colonial, né, seu Averino? Pão colonial, de um café da manhã É bom, né? Com certeza Bom, a partir de agora, então, a gente vai acompanhar um pouquinho, né, desse trabalho A chuva também já chovendo por aqui E lembrando que o Viva nos Parreirais, né? Tem o patrocínio de Pante, Vinhos, Sucos, Destilados Viver é Celebrar, valorizando o nosso produtor E também, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua Promovendo a agricultura familiar e sustentável Foi mais um programa Viva nos Parreirais Falando hoje sobre a produção de Figo Falando sobre a produção, na verdade, da chimia de Figo Viva nos Parreirais, as mãos que colhem o progresso A gente retorna a qualquer momento com mais uma edição do Viva nos Parreirais